O que é a sua? Vem, vem! Vem, vem, vem! Oi! Para, tia, de fumar! Olha! 49, não! Não vou fumar, vou fumar! É... Por que não? Compre minha lancheira por 9,99 É por aqui, por R$199 E 10 por R$99 É, eu não vou falar R$199 É, vamos ver A geladeira A geladeira por R$1099 Seu Davi Por R$500 Milhões de reais E o Superol Óleo Não, vai! Superol Por R$40 Ah, e a Carol Por R$900 Milhões de reais E o pano sujo da tia Obrigada! Já usou! Então, meu menino falando Saudades de vocês Vem aqui no seu quarto Tia, você está filmando! Como assim? Como assim? Tia! Tia! Coloca os seus... O que acaceteu? Sério! Nossa, deu pra ver enxergar tudo! Meu Deus! Ó! Tia, para de fumar! Tia, dá pra ver suas sardinhas daqui A cara do Davi Meu Deus! O que que... Não! O que que vocês fizeram? Tia! Me conta! Tá quase chorando você! Tia! Tia!